Lá vem ele, abusado. Marcelo Vidal, tá tomando café da manhã? Me conta, meu querido, especial de Dia das Mães, né? Onde é que você tá? Super especial esse café hoje, Manu. Olha aqui, ó. Estou com mãe e filha no Jardim América, aqui em Goiânia. E é uma história linda, uma história super emocionante, né? Feliz é quem tem uma mãe. Agora, mais feliz ainda é quem tem duas mães. Mas é o caso da Meire, não é isso mesmo? Isso mesmo. Como assim, duas mães? Conta pra gente. Então, é que ela sempre morou aqui, ela é uma das pioneiras, né? Aqui no Jardim América, e a gente era vizinha. E eu, criança, ficava em casa sozinha com meu irmão, e ela cuidava da gente. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela. Pra mim, ela é minha mãe também, entendeu? Então, assim, o que eu pudesse fazer por ela ainda era pouco pra pagar tudo que ela fez por mim. Cuidou de mim, do cabelo. Saía, levava a filha dela, levava eu. E a gente ia junto, ela me olhava, eu ficava aqui e tudo. E eu só separei dela quando eu saí e fui casar, ter meus filhos. E aí, mano, eu vou tentar resumir essa história. A dona Maria mora aqui nessa mesma casa desde quando casou. E como a Meire estava dizendo, a Meire morava aqui nos fundos, né? Do lado de lá daquele muro. E ali tinha a casa que ela vivia, hoje já não existe mais a casa. E aí, a Meire ficava sozinha em casa com o irmão, que a mãe dela precisava sair. A mãe biológica, trancava a casa, né? E aí a dona Maria era quem levava comida, era quem cuidava, enfim. E aí esse amor, esse carinho foi só crescendo. Hoje, a dona Maria mora, não mora sozinha porque a Meire veio morar com ela, né? Sim, isso. Os filhos dela são casados, né? Um mora em Trindade, a outra mora mais longe um pouquinho. Mas também estão sempre aqui com ela nos finais de semana e tudo, né? Mas no dia a dia mesmo, segunda a sexta, à noite, tudo, eu estou ficando aqui com ela para ela não ficar sozinha. Até porque aqui é onde ela criou os filhos dela, os netos. Aqui é onde ela... De quando ela casou, ela já veio morar aqui, já tem 53 anos mais ou menos que ela mora aqui. Então ela não quer sair daqui, né? É o cantinho dela. Ela recentemente perdeu o marido, né? E ela foi diagnosticada também com Alzheimer, não é isso? Aí ela perdeu o marido recentemente, então ela quer ficar aqui no cantinho dela, no habitat dela, na casa dela. E por isso eu estou aqui, né? Para fazer alegria um pouco, para devolver um pouco do que ela me deu quando eu era criança aqui. Porque o que ela fez por mim, pelo meu irmão, não paga, não tem dinheiro que paga, né? Então ela quer ficar aqui, ela é feliz aqui, ela cuida das plantas dela aqui. E eu me senti assim, de devolver isso para ela, estando aqui com ela dia e noite. Que história linda! Oh, Dona Maria, e a Meire, é uma boa filha? Deus me livre, é a melhor filha do mundo. E eu, o esposo dela, me chama de mãe também. Quando ele chega do serviço, eu já fiz a janta, ele já faz a mamitinha dele. É um amor de pessoa, ele pega o carro, nós saímos, vai lá para a casa dela, ele está construindo uma casa enorme, enorme. Você não gosta de mim, né? Hã? Então você não gosta de mim aqui, posso continuar aqui, tá assim, ó? O que ele diz? E esse amor não tem preço, né? Não, não tem preço, não tem dinheiro que pague. Porque ela não precisa de nada, né? Material, físico. E mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo para pagar para ela, e tudo não teria como, não tem... Não paga, é impagável, né? Então, é um carinho, assim, é um amor, é muita gratidão. A definição que eu tenho de família, de mãe, assim mesmo, é referencial para mim. No caso, é ela, né? Por tudo que ela fez, as lembranças que eu tenho, memórias de infância, é isso. E aí, Manu, eu perguntei para a dona Maria, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, se ela vai ganhar presente no dia das mães, se já escolheu um presente. E aí, ela me disse que o maior presente já ganhou, né? É. Qual é? Minha... Meus filhos, minhas filhas, ela faz parte da minha família. É uma filha que eu tenho, é uma filha que eu tenho, é ela. E o esposo, ai, eu passava comida em cima de uma tábua e ia empurrando. Eu já briguei demais com a mãe dela. É uma história de amor, uma história de carinho, para a gente, é... Enfim, já chegando no dia das mães, Manu, com histórias que inspiram, né? Essa é a verdade. Eu quero agradecer, dona Maria, o carinho de nos receber aqui. Meire, muito obrigado também por parar essa mesa linda aqui. Eu vou continuar conversando com as duas, sentado aqui.